O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Parece ilusório acreditar em justiça em um mundo em que a própria justiça é injusta. Quero ilustrar esse pensamento com as palavras do cantor Walter Júnior. Uma das coisas que tive maior dificuldade para entender quando estudei direito foi que direito não é igual à justiça. Cumpre-se o direito, mas nem sempre com isso se alcança a justiça. Imagine um caso que terminou sem condenação, porque as testemunhas não quiseram depor ou os prazos foram descumpridos. O direito define o fim da ação e diz que o seu trabalho foi feito, mas a justiça não foi feita. Bom seria se houvesse empenho para se aperfeiçoar as leis de modo a estarmos com elas mais próximos da justiça. Com leis falhas, é impossível haver justiça. Sempre existirão pessoas má-intencionadas que farão questão de usar essas brechas e imperfeições para se livrar das consequências dos seus maus feitos. Diante de tanta imperfeição, crises e maldade, a vida nesse mundo exige de nós paciência, como recomenda Tiago na leitura bíblica. Por mais que ansiemos por justiça, ela dificilmente será completa. Afinal, como o ser humano, que está longe de Deus e longe de ser perfeito, escreveria e executaria leis perfeitas? No entanto, ao contrário da humana, a justiça divina é perfeita. Ela não falha e também não tarda, como alguns gostam de dizer. O que parece demora é, na verdade, graça de Deus, como lemos no versículo em Destaque. Mas não se engane, pensando que a demora é esquecimento dele. Deus é fiel e soberano, trará à luz todas as obras, julgará a todos com justiça. Os que viveram conforme a sua própria vontade serão condenados. Mas quem viveu pela fé em Jesus verá quão perfeita é a justiça divina. Quando a justiça perfeita de Deus se manifestar, esqueceremos todas as mazelas da justiça humana. Essa foi a leitura do nosso Devocional Presente Diário. Se você também quiser ter o seu em mãos, acesse loja.transmundial.org.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho